Muito boa noite a vocês que estão no Brasil por aqui no Catar. Bom dia, já estamos na sexta-feira, dia 18 de novembro de 2022. E eu tenho ao fundo, nos principais palcos da Copa do Mundo, o estádio 974. Estádio que vai ser o segundo palco da seleção brasileira nessa Copa do Mundo, que vai enfrentar a seleção da Suíça, mas também ele é muito peculiar por causa do nome, principalmente. Estádio 974, por quê? São dois os principais motivos. O primeiro deles é porque ele foi feito com 974 contêineres, ou seja, eles pegaram contêineres que não são mais utilizados pelo Catar e aproveitaram na estrutura do estádio, por isso que ele é o mais barato dessa Copa do Mundo. 974 também, porque é o número, o código internacional, o DDI do Catar. Então, algumas curiosidades desse que é o primeiro estádio desmontável. Depois da Copa, ele vai ser desmontado e vai poder ser remontado em qualquer outro lugar, seja do Catar ou do mundo inteiro. O Brasil, então, fazendo o segundo jogo aqui contra a Suíça. O primeiro é daqui a seis dias, dia 24, contra a Sérvia, a estreia da seleção brasileira, que segue ainda em Turim, na Itália, e no final de semana chega ao Catar para iniciar a preparação. Aí sim, preparação final, rufando os tambores para mais uma Copa do Mundo. Quem sabe não vem o Hexa daqui do Catar. Eu devolvo para vocês aí no Brasil. Obrigado. Obrigado.